Olá a todos e todas, eu sou Viviane Louro e vou falar hoje sobre neuroeducação em relação ao processo de avaliação. Antes de mais nada, é interessante a gente conceituar um pouquinho o que são as neurociências, né, pra gente entender o que é neuroeducação e depois ir pra avaliação. Então eu vou ler aqui o que tá escrito no slide, né, neurociências, é a busca compreender de que maneira o cérebro influencia no comportamento e nas funções cognitivas. As neurociências nada mais são, né, do que são várias ciências que estudam o cérebro humano em relação ao comportamento, ao aprendizado, às questões subjetivas e às patologias. E também toda a questão do funcionamento fisiológico, biológico mesmo, do nosso aparato operacional, né, que a gente chama de sistema nervoso. Tem várias divisões, mas eu trouxe três pra mostrar um pouco a diferença entre elas, que é a neuroanatomia, que estuda a estrutura anatômica dos componentes do sistema nervoso e suas funções. A neurofisiologia, que pesquisa as funções do sistema nervoso e a neurociência cognitiva, que aborda o pensamento, aprendizado e memória. Então, assim, a neuroanatomia, ela vai ver a parte anatômica mesmo, a parte biológica e estrutural, o tecido do cérebro, né, vai ver onde são as áreas do cérebro, a localização geográfica dessas funções no cérebro. A neurofisiologia, ela já vai estudar justamente as funções, né, então como que uma área se dialoga com outra, toda a parte neuroquímica, toda a parte elétrica do cérebro. Então, isso quem vai estudar é a neurofisiologia. E a neurociência cognitiva, que vai estar mais próxima da neuroeducação, que eu já vou entrar lá, ela vai estudar justamente a parte do aprendizado, da memória, das funções executivas, das questões ligadas à cognição humana, certo? E o que é a neuroeducação? A neuroeducação é a relação entre as neurociências, a psicologia e a educação. Tem um conceito aqui que eu vou ler que diz que neuroeducação é um campo interdisciplinar que combina a neurociência com a psicologia e a educação para decifrar processos cognitivos e emocionais que originem melhores métodos de ensino e currículos. Então, as neurociências, a gente precisa entender que é, ou a neurociência, né, tanto faz, a gente precisa entender que ela funciona assim, uma vez eu vi essa explicação e achei bem interessante, ela funciona como uma mesa de bar, entendeu? Ela é uma mesa de restaurante, de bar, onde qualquer pessoa senta e utiliza aquela mesa. Então, a neurociência, ela não é uma área de um saber específico, né, ela tá ligada a qualquer saber e ela vai se ligar a outros saberes. Então, se eu unir a neurociência, por exemplo, ao marketing, vai virar o neuromarte. Se eu unir neurociência à antropologia, neuroantropologia e assim vai. No caso, a minha formação é em música, então eu uno a neurociência à música para tentar entender os processos de aprendizado musical. Então, assim, a neuroeducação vai ser o que? A neurociência unida à educação para a gente entender o que? Como funcionam os processos de aprendizado no cérebro humano. E a neuroeducação tem como objetivo compreender os mecanismos cerebrais relacionados à aprendizagem e como eles podem otimizar as práticas de ensino. Isso que eu acabei de falar, certo? Então, quando a gente tá falando de aprendizagem, né, vamos pensar mais agora na sala de aula mesmo. Nós estamos falando de objetivos, conteúdos, metodologias e avaliação, né? Os objetivos é onde eu quero chegar, com aquela turma, com aquele meu aluno, com aquele grupo que eu tenho. Então, onde eu quero chegar? Ah, no caso, vou dar um exemplo meu de música, né? Eu quero chegar que ele aprenda a ler partitura. Isso é onde eu quero chegar, qual é o objetivo da minha aula? Ensinar a teoria musical para que ele aprenda a ler partitura, ok? Então, que conteúdos eu vou precisar abordar nesta minha aula para cumprir esse meu objetivo? Então, o que eu vou ensinar? E como eu vou ensinar? Que aí a gente já tá falando da metodologia. Então, o conteúdo, as figuras musicais, os tempos da música, a escrita da partitura, os símbolos, isso é o conteúdo. Mas como eu vou ensinar isso? Eu posso ensinar usando vídeo, jogos, de forma só teórica, lendo apostila, com exercícios práticos, enfim. Como que eu vou fazer isso? E por último, vem a avaliação. E essa avaliação tem que ser tanto do que o aluno aprende, quanto do que, como é uma processagem de ensino. É uma avaliação de todo o processo, certo? Então, quando a gente chega nessa parte de pensar na avaliação, nós temos basicamente três tipos de avaliações. A diagnóstica, formativa e somativa. A diagnóstica é aquela avaliação que a gente faz antes de começar o ensino daquele grupo, daquele aluno específico. Então, é aquela avaliação, assim, inicial, que eu não conheço a turma que eu tenho. Então, eu vou avaliar que conteúdos que eles já sabem, né? Tem até um outro slide aqui, ó. Eu vou mapear as habilidades, as dificuldades e os conteúdos prévios desse aluno. Essa vai ser a minha avaliação diagnóstica. Voltando aqui no slide anterior, a formativa vai ser aquela avaliação do decorrer do processo. Então, durante todo o semestre, eu tenho que ir avaliando tanto como está o rendimento dos alunos, quanto como está ainda a minha metodologia, a minha relação com os alunos, como está todo o processo de aprendizado. Esse processo todo a gente chama de avaliação formativa. E depois a gente tem a avaliação somativa, que é ao final do processo. Que aí sim é uma avaliação mais conteudista, uma avaliação que eu quero ver se o aluno aprendeu aquele conteúdo X. Então, pegando o exemplo que eu dei da aula de música, quero ver se eles conseguem ler uma partitura simples. Então, a última avaliação do semestre, eu vou dar uma melodia lá, escrita na partitura, e vou verificar se eles conseguem ler. Então, ela avalia mais o conteúdo, certo? Então, pegando esse slide aqui que está destrinchando um pouquinho melhor, como eu disse, a diagnóstica vai mapear as habilidades dos alunos, a formativa vai verificar o processo na aquisição do conteúdo e principalmente as lacunas nesse processo, e a somativa vai verificar os conteúdos apreendidos, certo? Mas o que a neuroeducação tem a ver com tudo isso? Onde a neurociência entra aí? Então, vamos lá. A neurociência vai entrar justamente porque se o objetivo da neuroeducação é analisar os processos de ensino e aprendizado, principalmente de aprendizado, né? Analisar como o meu sistema operacional, chamado sistema nervoso, aprende quais são as funções, as habilidades cognitivas e principalmente os problemas de aprendizado, então a neurociência vai ter tudo a ver com a avaliação, né? A neurociência, ou melhor, a neuroeducação, ela vai tentar entender como funcionam os processos de memória, atenção, funções executivas, linguagem, toda a parte de leitura e escrita, criatividade, associação dos conteúdos, coordenação motor, raciocínio lógico-abstrato, teoria da mente, enfim, uma série de coisas. Então, essas habilidades são todas as habilidades cognitivas que são produtos do nosso cérebro, né? Do nosso sistema nervoso, porque a gente precisa lembrar que o cérebro, o que tem dentro do nosso crânio é o cérebro, mas também tem várias outras estruturas que são abaixo do cérebro, que a gente chama de estruturas subcorticais, que também contribuem muito com o aprendizado. O aprendizado não tá ligado somente com o cérebro, né? Ele tá ligado com todo esse sistema operacional, que a gente chama de sistema nervoso, que tem as regiões corticais e subcorticais. As corticais sendo as mais refinadas, né? E as subcorticais, aquelas relacionadas mais às questões mais primitivas de sobrevivência básica, das emoções, das questões mais biológicas e fisiológicas do nosso corpo, que também estão ligadas ao aprendizado. Elas se comunicam o tempo inteiro. E aí, a neuroeducação vai justamente tentar entender esse processo pra poder pensar como a gente pode fazer uma avaliação melhor de todo o processo. Então, o aprendizado significa plasticidade neural, ou plasticidade cerebral, ou neuroplasticidade. Tudo é esse nome, né? O que significa? Que são as modificações das estruturas neurológicas. Então, o aprendizado é plasticidade cerebral, ok? Então, quando eu estou ensinando alguém, eu estou literalmente mexendo no cérebro dessa pessoa e estou modificando, ajudando o processo de modificação das sinapses e do funcionamento fisiológico das áreas do cérebro dela relacionada à questão de conteúdos. Então, pra isso eu preciso pensar que tem sempre uma relação dos sentidos, né? Sentidos, eu estou falando sensorial mesmo, que é tato, olfato, visão, paladar e audição, né? Os cinco sentidos, mais a própria percepção, que é a percepção do equilíbrio do corpo, a percepção do corpo no espaço, a gente pode dizer que seria um outro sentido aí. Então, todos esses sentidos vão dialogar com o emocional, que é o nosso sistema límbico, né? Com toda a parte do nosso desenvolvimento motor, psicomotor, e que tudo isso vai gerar a cognição, né? E a partir dessa cognição eu vou poder ter o aprendizado. Então, as avaliações, elas podem ser ajudadas por esse conhecimento das neurociências, no sentido de que se eu entendo como funciona o processo de memória, o processo de atenção, quais são os tipos de atenção, quais são os tipos de memória, a relação do emocional com a memória, eu vou poder pensar em avaliações que sejam mais adequadas para os meus alunos. Pensando nessas avaliações, tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto até mesmo do ambiente. Então, por exemplo, um exemplo bem simples, né? Eu entendendo que num processo de avaliação a pessoa está nervosa, né? Sendo assim, se ela está nervosa, ela tem um excesso de cortisol no organismo, adrenalina, noradrenalina, que são hormônios ligados a essa questão do medo, do que ela está sendo colocada à prova. Se ela está com medo, então o nível de atenção dela já vai baixar para o que ela está fazendo, porque a atenção dela vai estar muito mais ligada nessa sensação do medo para ela poder se proteger do perigo. Isso é biológico, isso a gente não tem como mudar. Então, assim, sabendo disso, eu posso, por exemplo, transformar o ambiente da sala de aula mais aconchegante, né? Eu posso ter, por exemplo, estar num ambiente mais iluminado, um ambiente bem arejado, porque eles vão estar, provavelmente, nervosos, a gente geralmente sua, né? Tem aquela coisa meio claustrofóbica do... Isso tudo é potenciado pelo nervoso. Então, se eu tiver um ambiente limpo, um ambiente com cadeiras espaçadas, cheiroso, com luminosidade, arejado, a pessoa já vai se sentir mais acolhida, né? Na hora que ele vai começar a prova, se eu dou um sorriso, entrego a prova, faço uma brincadeira para quebrar o gelo, né? Ele já vai diminuir esse medo. Então, entendendo esses processos do aprendizado e do funcionamento do cérebro, eu posso mudar o meu ambiente, eu posso mudar a minha relação e eu posso mudar a minha estratégia, né? Vou dar um outro exemplo só para a gente finalizar essa questão da avaliação, pensando mais no conteúdo. Se, de repente, eu estou trabalhando com um conteúdo que exige, sei lá, memória de muitas questões detalhistas, por exemplo, memória de, sei lá, muitas fórmulas matemáticas, vamos supor. Ele precisa fazer um monte de problema difícil e precisa saber que fórmula que tem que usar, ele vai estar nervoso, então a chance dele errar é muito grande, ele esquecer. Então, assim, eu posso, por exemplo, deixar que ele use uma colinha, digamos assim, né? Um papelzinho com todas as fórmulas escritas, ou eu posso pôr na própria prova alguma pista que ajude ele a lembrar que fórmula que é, ou eu posso, então, fazer um enunciado do problema de uma forma um pouco mais simples para que ele não tenha que gastar tanta energia tentando entender o enunciado, né? Eu posso ter um enunciado simples, objetivo, para que ele só, enfim, tenha que resolver o problema matemático. Assim, até mesmo o jeito que a prova pode estar organizada, né? Se é uma prova com letra muito pequena, tudo abarrotado, o cérebro já olha aquilo e já está nervoso por causa da prova, ele já se bagunça todo. Então, assim, uma prova com várias questões, assim, uma questão em cada página, ou uma prova que, de repente, tem algumas figuras para o cérebro ajudar a associar o conteúdo da figura e lembrar de alguma coisa da aula. Enfim, dá para se fazer muita coisa quando a gente tem conhecimento da neurociência em relação a essa questão não só do aprendizado, quanto da avaliação, certo? Então, o resultado disso tudo é a adequação da avaliação para a capacidade do estudante, que, como eu acabei de dizer, eu vou ter que justamente entender como esse cérebro desse meu aluno funciona para entender que tipo de avaliação, qual o melhor jeito de avaliá-lo, né? E eu nunca posso perder de vista, nesse sentido, de conhecer meus alunos, saber um pouco da história de vida deles, do desenvolvimento neurológico deles, o contexto socioafetivo, as habilidades e dificuldades cognitivas que eles já trazem, porque isso vai interferir diretamente no processo de aprendizado, né? E, obviamente, no jeito que eu vou pensar minha avaliação. Vou dar um último exemplo. Eu tenho, por exemplo, já tive, né? Por exemplo, alunos que têm um trauma de infância muito grande e, por causa disso, têm muito medo de autoridade. Ele teve problemas sérios com família, com autoridade quando criança, então eles têm muito medo de autoridade, eles têm muito medo de se expor. Já tive vários alunos com situações assim, tiveram um trauma na escola, na infância, e aí chega na faculdade, por exemplo, tem medo de se expor. Eu, sabendo disso, entendendo qual é o processo do trauma no cérebro, o processo emocional com a memória e o aprendizado, né? Eu não tenho por que, por exemplo, dar uma prova que ele tem que fazer um seminário, em que ele vai ter que se expor, né? Ele pode fazer uma prova escrita, se ele quiser. Ou, então, se tem que fazer um seminário, ele pode gravar na casa dele e, no dia, a gente passa o vídeo, porque aí ele tem tempo pra editar, pra ficar nervoso, pra parar, pra voltar. E aí ele consegue fazer a avaliação, porque eu quero avaliar, na verdade, o aprendizado, né? Então, pra mim, não tem importância se é escrito ou se é um seminário. Então, quando eu entendo esse histórico de vida, o desenvolvimento do aluno, eu adequo a minha avaliação pro potencial que ele tem. E aí eu tenho uma, digamos assim, uma justiça maior, no sentido de saber exatamente o que ele aprendeu. Porque se eu dou uma avaliação que não tá condizente com a capacidade dele naquele momento, seja o motivo que for, ele, com certeza, vai muito pior do que ele poderia ir bem e ele, muitas vezes, vai ruim na avaliação, por uma questão de nervoso, né? Então, ou por uma questão de inadequação, de falta de compreensão do conteúdo, do que tá escrito na prova, de uma série de coisas que não tem a ver com o conhecimento que ele tem do conteúdo. É isso que eu estou querendo dizer. Então, é isso que eu queria passar pra todo mundo. Quero, mais uma vez, agradecer a Rede Pedagógica e nos vemos por aí. Muito obrigada. Obrigada.